O Paraná é grande produtor de carne de frango e de carne suína. Nós somos o primeiro no Brasil na produção de carne de frango e somos o segundo produtor de carne suína do Brasil. Precisamos muito farelo de soja e muito milho. Nós tivemos dificuldade na segunda safra de milho de 2021, onde tivemos incidência de geadas, onde tivemos uma quebra de 50% da safra. Então o Paraná, que sempre foi alto o suficiente de milho, está nesse final de ano 2021 dependendo de importações de milho do Mercosul e também está dependendo da vinda de milho de outras regiões do Brasil. Por isso que o milho hoje está num valor altíssimo e agora com a estiagem que está ocorrendo no mês de dezembro aqui na região sul, o Paraná novamente vai ter essa dependência do milho. Então a próxima safra de milho, que é a de 2022, a primeira safra, teremos dificuldade de produção devido à estiagem que está instalada aqui no Paraná e no sul do Brasil. Isto, a tendência do milho, é de preços ainda maiores e o preço do milho maior terá reflexo de custo de ração e esse custo terá reflexo em pressão de custo também para a carne de frango, a carne suína, o leite. Então nesse momento nós temos aí uma estiagem aqui no sul do Brasil e é as regiões, os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que produzem em torno de 65% de toda a carne suína, de toda a carne de frango, do leite também muito forte, a região sul. Então teremos aí aumento de custo na produção destas carnes e do leite também devido. O que já havia ocorrendo na segunda safra de milho de 2021 pelas geadas, colheta menor e agora estiagem que está comprometendo a primeira safra de 2022. Nós teremos aí uma regularização da produção de milho para atender a demanda do estado do Paraná e também assim os outros estados do sul do Brasil somente se nós tivermos uma boa safra, uma boa produção, uma boa colheta lá na segunda safra de 2022. Estamos hoje sim vivendo num período crítico no fornecimento de milho para atender as demandas da fábrica de reação. Não vai haver falta porque você pode ter abastecimento de milho regularizado por a oferta que vem do Centro-Oeste, principalmente, que tem ainda milho disponível e também o milho que pode vir do Mercosul, Argentina, Paraguai. Há uma escassez, há reflexo de alta de preço, há reflexo de custo de ração e de custo de produção de carne de frango, suíno e de leite. Mas não terá falta desses produtos e sim custos elevados devido a essa escassez.